Música E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma notícia triste Onde um sambista muito famoso, onde morre de forma assustadora um dos maiores sambistas do Brasil Pablo Amaral, de 37 anos, cavaquinista do grupo Samba, Galo Cantô Morreu nessa segunda-feira, vítima de um infarto fulminante, durante partida de futebol em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro O músico era muito conhecido como Gamarra Foi levado ao hospital do Andaraí, mas não resistiu Abre aspas A uma hora da manhã, soubemos que ele tinha tido uma parada cardíaca Ele joga futebol com esses amigos desde infância, há anos, e era um cara saudável Fecha aspas Famoso no cenário do samba, Galo Cantô Tinha apresentações marcadas para esse final de semana No Rio de Janeiro e em São Paulo Mas os shows foram cancelados A banda informou que cumprirá a agenda A partir da segunda semana deste mês Gamarra era, além de cavaquinista, um dos vocalistas do grupo Olha aí galerinha, uma notícia importante pra vocês Se você curte e fica bem antenado com as notícias de última hora Deixa aqui o seu like, se inscreve agora mesmo Para não perder mais nenhum vídeo de última hora E aproveite, curta nosso link aqui embaixo na descrição Que é o nosso Facebook Onde a notícia lá chega em primeira mão Um grande beijo e um forte abraço Eu espero vocês no próximo vídeo, galerinha Tchau, tchau Tchau Tchau